fala meu povo abençoado como é que estão tudo bem aqui o rodrigo dias instrutor de trânsito passando umas dicas pra vocês aqui então vamos analisar ajuste do beck banco espelho e cinto tá passando uma breve dica pra vocês aqui como fazer o ajuste no volkswagen go então vou baixar um pouquinho o celular aqui pra fazer essa avaliação então aqui ó eu tenho a alavanca que vai controlar a liberação do meu do meu assento do banco então eu puxo ela pra cima puxando ela pra cima eu vou arrastar empurrando com o pé ali na base do assoalho e aí eu vou medir a distância que eu quero estar em cima do meu banco dos pedais tá então sempre a dica que eu passo ó em função do pedal da embreagem empurrando embreagem lá no fundo eu perceba que tá bem esticada a minha perna aí eu vou segurar no volante tá vou segurar no volante aqui e vou fazer então a um melhor ajuste tá bom então só pra vocês terem essa ideia de como é feito o ajuste do do assento pronto levei o banco mais a frente e agora tô no conforto soltei ali aquela alavanca e o banco trava automaticamente então o pé esquerdo sempre utilizando na embreagem então na hora de descansar o pé quando está em ponto morto ou até mesmo quando você está com o carro desengatado né você pode deixar o seu pé do lado aqui sem problema tá carro desligado então nada de botar pressão sobre os pedais quando você for utilizar o pedal da embreagem então você vai pressionar o pé esquerdo essa parte da frente do pé aqui ó próximo dos dedos aqui o ideal para você pegar uns quatro dedos aqui para utilizar o pedal da embreagem pronto o pedal do centro aqui como vocês estão vendo o freio então pressiona o freio tá pressionando o freio com direito e aqui bem na direita lá embaixo o acelerador então acelerador é um pedal mais abaixo do nível dos outros que você vai deixar então seu calcanhar apoiado no canto aqui o nosso alho para dar uma firmeza para acelerar ali tudo certo com a ponta do pé também então falei aqui do ajuste dos pedais subindo um pouco aqui no painel do veículo eu tenho ao controle das luzes do carro então esse botão aqui eu vou girar ele para a direita vai acender as luzes de posição e se eu virar mais uma vez vai acender o farol de luz baixa quando eu der o arranque no carro aqui virei a chave no primeiro estágio liberou o carro já está em ponto morto já está em neutro aqui então como é que é o neutro neutro a maneira adequada de perceber o neutro de reconhecer o neutro não é virando para a direita nem para a esquerda essa alavanca tá então as marchas como vocês podem ver ela está voltada para o norte para frente e para o sul tá e o neutro ele tá aqui ó entre a três e a quatro então eu empurro a embreagem e levo para frente terceira marcha trago um movimento está em neutro mas o movimento direto reto é a quarta marcha então a primeira marcha eu vou jogar ela para a esquerda então para minha perna para a perna do condutor para esquerda e para frente essa é a primeira a segunda mantenha na perna trazendo para trás segunda marcha terceira sua solta suave ó olha que eu nem vou fazer força ó larguei por já tá no neutro e do neutro para frente sem fazer força terceira quarta ea quinta ó desloca para a perna do carona lá para a direita e frente para frente essa é a quinta marcha a marcha ré quando eu quiser voltar para o neutro de quinta eu só puxo uma vez suave e ele está no neutro tá quando eu quiser engatar uma marcha ré eu vou abraçar aqui e vou apertar ó então o gol o polo eles têm essa esse diferencial do câmbio de marcha que você tem que acionar para baixo empurra para baixo para a esquerda para sua perna e para frente sem soltar pronto ficou engatada a marcha ré tá bom quando eu quiser tirar da marcha ré eu só vou puxar direto para trás aqui e ele solta a marcha ré tá bom falei das marchas da ignição eu tenho a chave de ignição então vou tirar no primeiro estágio ela aqui é vou voltar ela começar do zero tá virei desliguei o carro tirei a chave vou introduzir a chave virei primeiro estágio tá ele vai acender todas as luzes do painel e algumas luzes irão se apagar a dica que eu passo para vocês é a seguinte esse erro é reconhecimento através das luzes do painel então quando eu estiver com a luz indicativa da bateria do alternador que é representado pela bateria da injeção eletrônica que esse ícone amarelo a subentende-se que o que é que o motor está desligado tá tem outros carros que aparece a luz do manômetro que parece aquela chaleirinha é a dizendo que a pressão do óleo é o óleo está parado então quando eu dou arranque no carro faz funcionar o motor fiz funcionar o motor aquelas luzes se apagaram então ou seja o meu ponteiro do de conta giros vocês notem que ele subiu do zero para um ou seja mil rotações tá bom eu tenho a indicação ali no centro do odômetro parcial do odômetro definitivo aqui ó mais abaixo essa linha aqui ó indicando a temperatura do motor que está ideal ali 90 graus eu tenho a quantidade de combustível então no reservatório tá pleno tá cheio combustível é o tanque de combustível aqui eu tenho indicação visual que o cinto de segurança do motorista ou de alguns ocupantes está não está afivelado não está fixado a e ali o freio de estacionamento que o freio de mão aqui à direita então esse relógio da esquerda é o único que vai movimentar quando eu pressiono o acelerador ó ó eu pressionei o acelerador o conta giros é que é o tacômetro ele vai subir então vamos entender assim é uma das maneiras que você percebe visual quando o motor está funcionando quando aquele ponteiro está num vou desligar o carro de propósito aqui eu desliguei é como se o carro tivesse apagado a acendeu a luz do manômetro agora tá vendo ela que o carro morreu carro apagou então ele voltou para estar casero ali na questão de rotação de potência de funcionamento do veículo quando do arranque novamente ele volta a subir para o número 1 que é mil rotações e aí apaga aquelas luzes lá tá bom então aqui ó uma outra a dica para vocês é o seguinte ó vira a direção um pouco essa alavanca é alavanca o que já liguei os faróis como disse para você está no farol baixo quando eu quero acionar a luz alta eu pego essa alavanca e levo para frente ó quando eu levo ela para frente no painel aparece o azul indicando que é o farol de luz alta que está acionado tá quando eu trago para o meu peito de novo ó eu puxo para o meu peito tá vendo aqui a seta ó para frente dizendo que a luz alta trago uma vez vai voltar para a luz baixa se eu der para trás aqui eu puxando para o meu peito fazendo esse movimento ó eu vou dar o sinal de luz lá olha como ele altera ele dá aquele relampejo de farol do baixo para o alto eu estou advertindo os outros condutores de alguma coisa por exemplo aí eu quero executar uma ultrapassagem eu faço esse relampejo dos pedra dos faróis para a advertir o condutor que está à minha frente que eu quero executar manobra de ultrapassagem e na sequência eu vou ligar seta para a esquerda então pisca baixei todo ele ele vai ligar lá na esquerda seta se eu subir ele vai desligar desarmar se eu subir mais uma vez ó vai indicar a seta para a direita se eu quiser desligar eu só dou um clique o gol o polo muitos carros modernos eles tem o que tipo um pisca light então se você só encosta aqui ó ó pressionei deu três tic tac desliga ó olha lá ó eu só deu três tic tac desliga então não é o pisca a correto para uma prova por exemplo né então você tem que fazer o barulho da chave ó fazer clicar para ele permanecer ó certo e não simplesmente daquele toque breve quando eu estou numa condição adversa da chuva essa alavanca da direita ela tá me orientando que eu uso dos limpadores de para-brisa então quando eu quero acionar a água água não está chovendo eu quero acionar a água eu vou ó para arremessar água no para-brisas eu vou puxar essa alavanca completa para o meu peito para trás ó e ele vai ejetar água ali no para-brisa quando eu solto ele ele para de ejetar água como eu quero fazer um teste eu vou manter arremessando água e vou ir trocando os níveis de velocidade tá então por exemplo estou arremessando água e estou acionando o nível 1 agora subindo mais um o nível 2 aí o nível 3 então o máximo de nível de limpeza é o nível 3 aí certo pronto quero desligar o que que eu faço gira ó toca uma vez para baixo ele vai ficar né mais moderado giro né toco mais uma vez ele para baixo vai desligar se eu quiser a ligar o temporizador dele eu vou só dar um clique para baixo ele vai limpar esporadicamente de vez em quando e vai desligar tá bom então esse é o limpador do vidro dianteiro que nós conhecemos como para-brisa se você quiser utilizar do limpador do vidro traseiro você vai fazer o acionamento dessa mesma alavanca porém para frente você vai empurrar para frente ó a mostrar pelo espelho aqui então lá está ó o limpador do vidro traseiro tá bom ele não tem controle de velocidade ele era um modo só tá bom quero desligar ele puxa para o meu peito aqui tá tudo certo tá se eu quiser arremessar água lá atrás eu vou fazer o que a compressão né dessa alavanca olha lá ó e ele vai arremessar água para limpar lá atrás certo em dia de tempo seco e aí eu volto para desligar ele aqui então gente a buzina se precisar utilizar ela está aqui no volante no centro do volante tá qualquer local que você apertar aqui você aciona a buzina tá então espero que tenha gostado do vídeo é um vídeo que ficou um pouco extenso mas de grande valia para vocês tá aí para eu encerrar o ajuste do meu encosto então meu encosto eu vou tá puxando essa alavanca né aqui ó do lado vou tá girando melhor dizendo aqui aqui no gol eu vou tá girando para frente o encosto vem para frente eu giro lá para trás eu vou tá afastando o meu encosto da posição do volante o ideal é deixar os braços semiflexionados nessa posição paralela então mão direita é nessa posição mão esquerda nessa posição aqui ó esse é o ideal tá bom o nosso gol ele tem essa alavanca aqui ó que é pra quando você aciona baixa é o meu assento é então ele já está baixo se tem uma pessoa de baixa estatura vai precisar o que antes de entrar no carro vai ter que acionar essa alavanca para o banco subir para a parte do assento subir vai ficar no nível mais alto tá bom um outro detalhe importante o ajuste do retrovisor da direita como é que eu ajusto na posição que eu escolhi está eu vou ajustar ele ó de modo que eu perceba bem no canto da base do para bris do do vidro da direita bem aqui no retrovisor eu vou visualizar ó a maçaneta da porta da frente então para mim ela tava um pouco baixo eu vou subir um pouquinho ó no nível que eu estou ó eu bato o olho ali ó eu consigo visualizar então quem está lá na retaguarda e quem está aqui perto de mim aqui ó o retrovisor interno eu percebo todo o veículo lá na minha traseira é estou ajustando ele é de modo que eu visualize todo o vidro traseiro esse mecanismo esse botãozinho que vou puxar aqui ó ele é o botão que vai me auxiliar na noite quando estiver com a recebendo luz alta do veículo né no sentido da minha traseira ele está na minha traseira então ele vai tá a ele ele vai tá quebrando é o antiofuscamento né do retrovisor interno tá bom então quando eu volto você pode ver que está esvarecido está escurecido quando eu volto ele ele fica no status normal tá no status normal aqui que eu consigo visualizar todo o vidro traseiro o retrovisor externo da esquerda da mesma maneira eu vou ajustar ele de modo ó que eu consiga perceber a ali ó a maçaneta da minha porta tá bem na base aqui ó tá bem na base bem na base do meu do meu espelho tá então bem aqui na base do meu espelho eu tô vendo uma maçaneta da minha porta ali então eu tenho que ver mais para rua do que a parte da lataria do meu carro então espero que ajude você nessas dicas aí fica um grande abraço Rodrigo Dias Prático te ensinando pra vida cfc via trânsito estamos juntos aí tá qualquer dúvida estamos à disposição um grande abraço e fique com deus tchau tchau tchau